Fico muito triste em minha vida Porque a felicidade não encontrei Só encontro amarguras e fingimento De alguém que na vida tanto amei Mas quando terminar meu sofrimento Aí tu vais pagar o que me fez Porque quem tu amas jamais te quer E quem te quis vive nos braços de outra mulher Vivo muito triste em minha vida Porque a felicidade não encontrei Só encontro amarguras e fingimento De alguém que na vida tanto amei Mas quando terminar meu sofrimento Aí tu vais pagar o que me fez Porque quem tu amas jamais te quer E quem te quis vive nos braços de outra mulher Porque quem tu amas jamais te quer E quem te quis vive nos braços de outra mulher Porque quem tu amas jamais te quer